Olha, nós vamos exibir agora uma entrevista exclusiva com o marido de Joana D'Arc da Silva Ramiro. Ela foi assassinada no último dia 16, no Alicrinha, que a Avenida 1 com a Avenida 6 estava no carro com o marido, tinha acabado de voltar do médico, onde teria feito um retorno em relação à extração de um seio. Vamos ouvir o que ele fala agora, está com medo, até de sua residência ele já saiu. Coloque no ar. Nessa entrevista exclusiva, ele já não mostra o rosto, mesmo sabendo que facilmente pode ser identificado e pode ter sido alvo nesse atentado, ocorrido no dia 16 de julho, no bairro do Alicrinha, mas escapou. A vítima foi a esposa, Joana D'Arc da Silva Ramiro, 51 anos, que ia no carro ao lado dele, no carona. Um tiro acabou com a vida e separou este homem definitivamente de uma companhia de 35 anos. Como é que o senhor está vivendo hoje? Eu, vivendo acuado, sem ter o direito de trabalhar, o direito de andar, perdi o direito de levar meus filhos para o colégio, tirei todos eles do colégio, porque eu acho que pode ocorrer e eu tenho pela vida deles. Tenho minha residência fixa. Hoje eu não moro na minha residência, porque eu estou morando em uma casa de parentes, junto com a minha família, porque eu me sinto ameaçado. Corre o risco, sim, das minhas irmãs delas também, que todas estão recolhidas a partir de 6 horas da noite, que não podem sair, são carros passando diferentes. Esse de segunda para terça-feira, eu fui botar com meus cachorros lá. A vizinha me falou que passou um carro lá, deram dois tiros lá na frente, ela não sabe se foi na direção, mas como aconteceu essa situação, eu creio que seja uma ameaça, alguma coisa, e eu estou sem poder viver. Esse homem, que já não tem direitos certos, apontou para a polícia dois suspeitos com quem teve problemas no passado. Um deles, um advogado que não teve o nome revelado, mas que foi denunciado por Jonadar, que terminou morrendo, na comissão de ética da UAB. Creio também que pode ter sido uma situação que o advogado do doutor está sabendo aí, que eu já passei para ele, de uma questão que eu tenho junto a um cidadão aí, que minha esposa na época foi até ele, e que ele não queria falar comigo, e ela fez uma situação, uma gravação, e isso já faz parte do conselho de disciplina da UAB. E eu aproveito a oportunidade de dizer que eu tenho uma audiência na UAB contra um cidadão lá, dia 12 de agosto. E eu, ele também é um dos suspeitos, que eu sabia que ele ia mandar, já tinha feito um arrumado junto com essas pessoas, se eu não quero citar o nome, que o delegado já sabe, porque eu não atrapalho a investigação. E ela foi de frente lá, bateu com o cara, porque ela era uma pessoa muito sincera. Espontânea. Espontânea. E ela fez gravação junto, sem ele saber, e levou para o conselho de ética, provando que ele era um, ele era não, ele é um bandido realmente. E é um advogado. É um advogado. Aqui de Natal. Aqui de Natal. A testemunha do crime, do dia 16 de julho, quase no final da entrevista, resolve contar com detalhes o que viveu naquela manhã no bairro do Alecrim. Do primeiro disparo até constatar que a esposa estava ferida. Eu saí de casa junto com minha esposa e meu filho, que trabalha no Alecrim. Quando eu cheguei, subi na 4, na 7, na 2, em nenhum momento eu desconfiei que alguém estava lá atrás de mim. Porque se alguém quisesse ter me matado pela manhã, eu saí de casa de 6 horas para mim comprar o pão, a fruta, porque ela estava cirurgiada de uma mama. E eu fui sem camisa descalço, a 150 metros, ali descendo da João Carlos. O senhor andava tranquilo? Normal, normal. Não tinha ameaça de ninguém. Não tinha ameaça de ninguém. Isso foi uma coisa premeditada de um dia para outro. Que sabe-se que tinha um pessoal rondando num carro, bebendo, dois dias anteriores, de um dia para outro. E aconteceu de manhãzinha. Quer dizer, em pena, Avenida 6, um carro estacionou atrás do meu. Eu sem maldade nenhuma, só fiz afastar um pouquinho, porque eu achei que ele ia entrar na Avenida 1 com o sentido da Ponta Negra ali. Aí eu afastei um pouquinho da frente, assim, para ele sair de trás de mim. E quando ele saiu, eu já escutei o estacionou atrás de mim, que o primeiro trigo pegou na minha esposa. O senhor acelereu? Eu acelerei, a frente chegou a tocar no carro e ele entrou na Avenida 1. Eu não fui atrás porque, infelizmente, a primeira coisa eu tinha que salvar a minha esposa, que ela estava ferida. Mas, infelizmente, se ela não tivesse feito, eu tinha ido para, pelo menos, identificar o carro. Ao final da entrevista, a emoção, a lembrança da esposa Jona Dark, o braço direito, uma morte violenta que acabou uma história de um casal. E abriu um precedente para uma grande investigação de um crime muito complicado. Acabou a minha vida. Se perguntar quem era a Jona, todo mundo vai falar. Isso é verdade. O senhor vê sua mulher naquela situação que o senhor viu? Não pôde fazer nada. Não pôde fazer nada. Ela não falou mais nada. Foi um dia que, primeiro tiro, ele matou ela. Não pôde fazer mais nada. Mas no desespero naquela hora do senhor? Naquele momento ali, eu preferi que tivesse sido comigo. Se fosse comigo, tivesse tirado minha vida. Porque ela era mais importante ainda a família dos meus filhos. É triste. Mas se você percebeu na entrevista, eu não vou detalhar, houve um trecho em que ele dá a dica. Não dizendo o nome, mas dá a dica do que poderia ter acontecido. A polícia está investigando, a OBJ está sabendo tudo isso. Então vamos aguardar desdobramentos em breve sobre esse caso aí. Infelizmente, a gente lamenta da mulher, dona de casa, ter sido assassinada e poucos dias depois de ter extraído um seio. Vou ir embora. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Amanhã, meio-dia, a gente volta. Se Deus quiser, ele vai querer sim. Obrigado pelo carinho. Está vindo o Margot Ferreira. Não sei se, não sei se. , não sei se, não sei se. Agora, vou pular.